Eu e o pessoal do Digital Circles vamos sobreviver em um bloco, mas contra o Abstrato, pois ele está querendo nos derrubar da nossa ilha. E se nós cairmos, eu não sei se voltamos. Pois então nós teremos que construir uma base e fazer um plano para conseguir derrotar o Abstrato em apenas um bloco. Vomini e Ken, tomem cuidado, porque agora nós temos que sobreviver em um bloco contra o Abstrato. Ele está causando problemas, não é? Aham, nós temos que planejar tudo, aumentar a nossa ilha e tentar derrotar ele antes que ele derrote a gente. Não precisa disso, porque vocês sabem o que eu posso fazer, não é? Eu comando tudo! Vamos lá! Olha só! Isso aí! É... Eu acho que ele não vai resolver dessa vez. O que aconteceu? Parece que eu perdi meus poderes, então ajeita aí da moda tinha. É sério isso? Tá bom, e parece que o Abstrato, o Cavalinho e o Pocotó, já está começando. Ah, vem pra cá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tá, vamos rápido! Vamos lá! Ok, então aproveitando que o Ken perdeu seus poderes, ele vai ficar responsável por quebrar os blocos! Eu e a Pomini vamos construir, aumentar nossa ilha e construir um forte, ok? Ok! Chum, 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 beleza! Ok, ok! Então vamos lá, Pomini! E Ken, você vai pegando as coisas e já vai entregando pra gente, ok? Certo, chefia! Beleza! Olha só, galera, vamos ver se nós vamos conseguir... O cara é Pomini? Ah, ah, tá, ela tinha caído. Você caiu? Eu caí! Entendi! Ah, ele vai pra aqui, ó! Por que você falou a língua da vaca? Ué, você queria que eu fizesse o quê? Ah, não, é! É, pior que é mesmo! Mas de qualquer maneira, olha só, galera, ao longo desse vídeo, eu vou tentar traçar um plano junto com a Pomini e o Ken para derrotar o Abstrato e parece que ele já tá subindo... Ele tá fazendo uma escada! O quê? Já? Lascou, lascou, lascou! Ken, entrega blocos! Estou aqui um pouquinho e mais um pouco! Boa! Eu quero também! Boa! Pega aqui, Pomini! Ah, o Ken entrega, vai! Tá bom, eu vou pegar mais um pouquinho, as luz aqui, prontinho! Ótimo! Beleza, galera, agora nós vamos começar a construir, ó! Olha só! Parece que o Abstrato tá soltando os poderes pra cá! O quê? Eu nem sabia o que ele fazia! Aham! Mas ele tá muito longe, os poderes dele não conseguem chegar até nós, galera! Relaxa! Tá bom? Tá de boa! Ok, agora, galera, o que nós vamos fazer? Vamos aqui, vamos sentar e continuar a nossa ilha aqui, ok? Eu acho que a ilha é pros lados, Pomini, já está boa o suficiente! Agora aumenta ela pra trás! Eu vou subir uma muralha! Foi! Não, seu alveninha! Eu vou acabar com ela! Eu vou acabar com ela, hein! Não, 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 não! Não encosta não mesmo! Ai, tá bom! Eu, hein! Vocês são muito caretas! O seu nome vai ser Zuzu Balândia! Peraí, vai ser o quê? Zuzu Balândia! Zuzu Balândia? É! Esse nome é familiar! Por que se tornaria Zuzu Balândia? Não, não pode ser Zuzu Balândia! Tem que procurar outro nome! Deixa eu gerar um nome aqui rapidinho! Já sei! Vai ser... Qual? É... Não! Não é um nome muito bonito! Vou gerar outro nome! Deixa eu pensar aqui em outro! Ah! Ah, já sei! O nome vai ser J! J? Por que J? É, só gerou uma letra! Ah! Não, mas eu vou ter que gerar mais uma, porque tem duas ovelhas! É mesmo! Tá bom! Vamos lá! Tá bom, querido! Qual foi o nome? Gilberto! Ah, o Gilberto acho que tá bom! Tá, né? J e o Gilberto! Perfeito! Ok! Agora entrega pra nós os blocos! E, Pô, Amine, eu quero que você aumente aqui a nossa ilha pra esse lado aqui, ó! Pra trás, ok? Ok! Eu vou aumentando... Eu vou aumentando... Ai, eu... Pega aqui, ó! Pega aqui! Briga! Então agora, galera, o que nós vamos fazer? Vamos construir aqui uma... Uma muralha para o abstrato não conseguir nos atacar! Esse abstrato, ele não vai conseguir, porque eu acho que ele é um fracote! Isso aí! Aham! Boa! Ah, ótimo! Mas você sabe que ele é bem poderoso, não é? Ah, relaxa! Ele não deve ser tão poderoso com a gente com o preparo, hein? Eu tenho uma boa e uma má notícia! Qual? Ah! Eu tenho uma boa e duas má notícias! Ai! Ai, qual? Qual? A boa notícia é que a gente tá conseguindo bastante bloco! Ah! A primeira má notícia é isso que a parede quebrou! E a segunda má notícia é que... Vou ter que tirar outro nome, nossa outra ovelha! Ah, cara! Já sei! Ah, é novo! Ah, pronto! Diga! Agora tem duas ovelhas! Por que você faz isso, hein? Ué! Eu fui tentar resolver o problema das ovelhas, tá bom? Ih, você só complicou! Você empurrou o Gilberto! Vou ter que tirar mesmo assim! Não! Vai ser speed! Ei! Eu não tenho nome de ovelha, não! Mas a ovelha tem seu nome! Olha só o Dacia dele! Pensa como uma homenagem! Ah! Quem derrubou a Pome? A Pome! Mas você! Eu! Jamais! Olha só, galera! O Abstrato! Parece que ele tá vindo ainda mais pra cá! Olha só! Ele tá subindo uma escada ali, ó! Eu já sei! Como ele conseguiu destruir a nossa muralha, eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou fazer um reforço aqui pra nossa muralha! Isso aí! Pode! Pode ajudar! Isso aí, Pome! Eu tenho uma charada para vocês! Ah, qual? Qual? O que é laranja e tem uma cara muito assustadora! Laranja? Tem uma casa muito assustadora! Eu não sei, e o quê? Uma cobra! Ai! 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 Nossa, corre! Ele tá aqui! Tá bom, Pome! Bora agilizar aqui, hein. Bora agilizar aqui. Ok, ok. Minha boca acabou. Ok, relaxa. Eu já... Cadê você? Ok, ok. Oi. Cadê você? Tem um bloco. Aqui. Relaxa. Ele fez um furacão. Ok. Vê se você não acha algum... Algum arco e flecha pra eu tentar atrasar o abstrato que tá vindo pra cá. Ué, você quer arco e flecha agora? Aham. Ué, eu quero me pedir um antes. Peraí, você não me entregou. Não, achei que você não queria. Pera, você viu a necessidade que nós estávamos passando e você não me entregou ainda. Ah, você tá jogando um ouro. Olha aqui, ó. Olha só, relaxa. Eu vou atrasar o abstrato. Isso, vai atrasar ele, pai. Dá um chutão. Ó, tá com... Acaba com ele. Tá bom, eu não tô acertando. Eu não tô acertando o abstrato. Ah, eu acertei. Ei, ei, ei. Beleza. Ah, que nada. Lógico que eu sou bom de meira. Olha só. Agora, ô, Kane. Você tem mais blocos aí? Blocos de madeira? Claro que eu tenho, ó. Meu Deus do céu. Que nojo, Kane. Eu tenho que guardar nos dentes. Eu não tenho muito bolso, não, menina. Ah, é, é. Pior que é mesmo. Se bem que ele tem um terno de mágico, né? É, você é um mágico. Você pode criar bolso. Mas eu não sei, menina, perdi meus poderes. Não é verdade. Ah, é, é, é mesmo. Por isso nós temos que derrotar o abstrato. Gente, ele tá me atacando. É claro, ninguém manda ficar aí na frente. Eu fui fazer um negocinho bonitinho. Você precisa salvar a todos nós. Eu? É claro, você tem arco e flecha. Ah, tá. Atacou! Vai pra trás, abstrato! Beleza, atrás dele, atrás dele, galera. Ótimo. Beleza. Então, agora que nós já estamos com a nossa muralha construída e o abstrato tá quase chegando, eu acho que já chegou o momento de nós traçarmos a nossa armadilha pra ele. O que vocês acham? Sim. É uma boa ideia, mas o que você planeja, Fucado? Ah, eu não faço a mínima ideia. E você? De novo? A gente pode tentar derrubar ele de uma vez por todas. Quase por. Hum, eu acho que eu já sei, galera. Ai! Nossa, essa aqui passou por... Rapaz, ainda bem que eu não sou a pome que tô lá em cima. Ufa. Eu tô reconstruindo. Já que é pra derrubar ele de uma vez por todas... Ô, Kenny, vê se você acha algumas TNTs aí. Vamos derrubar e explodir esse abstrato. TNT? Gostei. Aham. Você fala do tipo bomba? Tipo, boom. Aham, bomba, boom. Ué, eu já tenho isso. Ah, peraí. É sério isso? É sério isso? É, eu ia parar a nossa comemoração. Ia ser tipo fogo já difícil, sabe? Peraí, cara. Claro que não. Olha só. Boa. Agora deixa eu acabar com essas ovelhas aqui. Ah. Aqui. Você vai pra lá também, vaquinha. Porque essas... Essas bichanas aqui, eles vão ficar nos atrapalhando. Ah, é. Eu tenho uma coisa também muito importante pra mim. O quê? Isso daqui pode ser a nossa salvação. Isso. Ah. Mas por quê? É um óculos descolado. Tem que vencer com estilo. Não é muito estilo. Se nós tivermos caído no void. Opa, homine. Repõe a nossa muralha. Eu vou acabar com o abstrato. Vou atrasar ele. Vai pra trás, abstrato. Ok. Beleza. Agora, galera, eu tenho uma nova tática. Kenny, eu acho que você já pode parar de tentar construir, ok? De tentar fazer aí as coisas. Agora, o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer aqui um chão falso, cheio de TNT, para o abstrato acabar pulando pra cá. Aí, o que acontece? Eu vou construir uma ponte embaixo da ponte que ele tá construindo. Provavelmente, ele não vai nos ver. E assim que ele pular aqui, vocês passam pela ponte e eu acendo as TNTs. E nisso, ele vai acabar explodindo. E vai pro Beleléu, ok? Ah, entendi. Ou melhor, eu acho que é melhor o Kenny fazer isso. Eu? Aham. É o Kenny mais experiente. É. Ah, você é o... Você é o dono do circo digital. Não, não. Eu sou o dono do incrível circo digital. É. Isso mesmo. Por isso que você vai ter que tomar conta de agora de nos salvar. Você é responsável. Nós estamos sem responsabilidade de você, ok? Ah, entendi agora. Então, para desfaçar, eu vou passar uma camada de terra por cima das TNTs. Isso, isso, isso. Vai! Só tem que tomar cuidado, porque se a gente tirar as TNTs aqui embaixo, vai dar ruim. Lascou, lascou, lascou. Tá bom. Olha só. Vai lá em cima, Pobin. Isso aí, Pobin. Vai chamar a atenção dele. Enquanto isso, eu vou só tacar uma flecha nele, só pra distrair ele. Lá vai. E ele tá quase. Vai pra trás! Beleza. Agora deixa eu terminar de ajudar o Kane aqui. Galera, nós estamos quase lá. Ok. Ô, Kane. Ah, não. Ainda tem o bloco. Eu ia falar que acabam meus blocos, mas eu ainda tenho o bloco. Eu também tenho bastante bloco. Caso precise, é só pedir. Ô, peraí. Na verdade, ô Kane, eu acho que não vai precisar... De acender. Por quê? Por quê? Vocês vão ver agora aqui, ó. Tá acertando alguma coisa, alguma obra. Eu fiz pressuriple. Uh, interessante. Aham. E aí, então, nós vamos ativar essas pressuriple quando a gente estiver aqui quase chegando, ok? Ok. Vai fazer uma ponte agora, por aí. Vai, vai, vai. Tá bom. Vai fazer uma ponte. Vai fazer, tá fazendo. Aqui em cima. Eu vou atrair, eu vou extrair o abstrato. Ei, abstrato. Vai pra trás, bichão. Vai pra trás, bichão. Ué. O que foi isso? Ele soltou o poderzinho em mim, cara. Ele tá chegando mais perto. Ele vai se ver comigo. Vai pra trás. Eu mandei você ir pra trás, seu bichão. Eu tô errando. Aí, ó. Vai pra trás. Beleza. Vou lá, Kane. Agora faz uma escada pra chegar na dele. Uma escada? Tá bom. Aham. Pra nós conseguir ver lá de cima. Ok, ok. Beleza. Agora, Pome, só toma cuidado para não pisar nas pré-sumplates que vai estar por aqui, tá bom? Porque senão vai explodir tudo. Ai, cuidado com o porco. Ai, meu Deus. O que? O que? Não. Boa. Acabei com o porco. Ufa. O que é ali em cima? Ok, Pome. Agora, só deixa eu ver aqui o negócio. Ah, perfeito. Agora vem um ap. E... Oi. Tá bom, relaxa. Tá quase lá. Isso, desce com cuidado. Tá aqui na direita, tá aqui na direita. Passa por aí, passa por aí. Beleza. Agora eu também vou passar de mãozinha. Ok, ok. Vamos lá pro Kane, galera. Vamos lá. E com toda certeza, um abstrato, daqui a pouco ele vai pular na nossa ilha. E ele nem vai perceber que nós acabamos fugindo e vindo pra ilha dele. Ele pulou, ele pulou. O que? Ele já pulou. Peraí, peraí. Deixa eu subir lá em cima pra ver quando ele pular lá embaixo. Ok. Me siga, me siga, me siga, galera. Tá quase chegando. Ok. Olha ele ali, olha ele ali. Acho que ele vai pular. Eu vou dar uma focinha pra ele. Acionou? Boa. Acho que vai. Eu não sei. Olha só. Uau. Uau. Parece que nós conseguimos, galera. Parece que nós demos um jeito no abstrato. E conseguimos sobreviver em um bloco. Agora, Kane, nos leve de volta para o ciclo digital. É, por favor. Tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Ah, é. O Kane está sem os poderes dele. É, né? Ele! O Kane